Bom dia a todos, portanto hoje podemos observar uma recuperação daquilo que foi a correção de quinta e sexta-feira passadas nos mercados. Essa forte correção tem vindo também a ser aqui apontadas por vários jornalistas como uma correção saudável, uma vez também a trajetória dos próprios índices acionistas estava demasiado íngreme e por isso muito insustentável. E portanto esta correção que se passou veio aqui trazer os índices para uma trajetória um bocadinho mais normal daquilo que é a realidade destes mesmos índices acionistas. E pronto, isto também acontece num dia em que temos bons dados a sair para a China, portanto a balança comercial a China acabou por superar todas as expectativas muito aqui à boleia de uma subida das exportações e que também acaba por revelar aqui uma recuperação do resto do mundo. Muitos países, especialmente aqui do mundo desenvolvido, acabam por importar da China, ou seja, contribuindo para as exportações chinesas, levando então a que este indicador saísse acima das expectativas e estivesse também a influenciar o dia de hoje e a abertura do mercado europeu no dia de hoje. Depois, hoje é feriado nos Estados Unidos e por isso pode ser que a sessão não tenha tanta volatilidade como é normal, tanto nos Estados Unidos como no Canadá é o dia do trabalhador e por isso pode ser que seja um dia relativamente mais calmo. Também a nível de indicadores, a maior parte dos indicadores que saíam para hoje de maior relevância já saíram.